Hello everyone! Hamper significa atrapalhar, dificultar. Listen and repeat. A névoa atrapalhou o esforço de resgate. Fog hampered the rescue effort. Fog hampered the rescue effort. Ela não precisava de mais emoções para atrapalhar sua tomada de decisão. Essas estradas arriscadas dificultam o comércio. Those risky roads hamper the trade. Those risky roads hamper the trade. A falta de educação dificulta o desenvolvimento de um país. The lack of education hampers the development of a country. The lack of education hampers the development of a country. Faça agora uma frase com hamper nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula!